E seguir, cara. Não tem outra alternativa. Eu sou um cara que todas as vezes que eu caí eu me levantei. Não vai ser dessa vez que eu vou ficar aqui. Infelizmente, como jogador, não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais pra frente com uma outra função. Obrigado, Thiago. É difícil...